Caros professores, alunos e coordenadores, como já deve ser de conhecimento de vocês, o Governo de Minas Gerais autorizou, por meio do programa Minas Consciente, o retorno das aulas presenciais para as instituições de ensino superior nas cidades que se encontram nas ondas amarela e verde. A instrução do Governo do Estado é que fique a critério dos governos municipais e das próprias instituições de ensino, a decisão e o planejamento sobre o retorno das atividades. A cidade de Governador Valadares se encontra na onda amarela e, dessa maneira, poderíamos retornar com as atividades presenciais. A Univali, entretanto, compreende que ainda não é hora de flexibilizar, mantendo, de forma remota, todas as atividades que não gerem prejuízo acadêmico e que a pandemia segue oferecendo riscos. Dessa maneira, a instituição decidiu que não mudará o seu planejamento. Irá manter todas as aulas e atividades teóricas de forma remota, assim como tem sido feito desde o início do isolamento. O retorno presencial das atividades práticas será mantido, mas agora em todas as áreas. Importante frisar que o retorno dessas atividades tem sido feito de forma lenta, gradual e organizada, prezando pela biossegurança e a fim de evitar, a todo custo, a aglomeração dentro dos campings. Entendemos a sensibilidade do momento, mas gostaria de enfatizar que a maior preocupação da Univali agora é com a saúde da comunidade acadêmica e, por isso, não faz sentido retornar de maneira integral. Além disso, há aqueles alunos e professores que são do grupo de risco, aos alunos que moram fora e têm dificuldades com o transporte coletivo e diversas outras particularidades que também viabilizam o retorno. Além do mais, já vivenciamos quase a metade do semestre. Nos restam apenas 60 dias para o encerramento das aulas. Permanecer como já estamos nos permitirá planejar com mais afinco o nosso retorno presencial para o próximo ano, quando o cenário deve ser de maior segurança. Por fim, importante enfatizar que cada curso tem a sua própria realidade e as particularidades serão tratadas pelos coordenadores, professores e alunos, de forma a garantir a boa relação entre todos os integrantes dessa comunidade acadêmica. Agradeço pela atenção e conto com a compreensão de todos. Fiquem em paz e com saúde. 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 Fiquem em paz. Tchau.